Fala galera, beleza? Aqui tá falando aqui o atleta Marney Max Estou vendendo jujubo pra estar arcando com a minha inscrição do campeonato pan-americano Que foi classificado E vai ser agora dia 31 de janeiro lá no Rio de Janeiro Estou vendendo jujubo aqui a 1 real Quem puder passar por aqui na Guanabir E comprar, me dar aquele apoio Ou se não, acessar Marney Max no Instagram Ou então falar comigo no direct É bem-vindo, qualquer ajuda, tá pessoal? Vou comprar uma pra ajudar Muito obrigado Obrigado viu Valeu cara Parabéns hein cara Obrigado guerreiro Valeu pela força aí viu Se todos fizessem assim era bom demais Eu que te agradeço por estar acreditando no meu trabalho né E também me dando essa força mais motivação Pra mim estar artando com as despesas de campeonato Eu sou o Uber, vou passar de vez quando aqui e dar um negócio pra ti aí Muito obrigado hein Valeu cara Até mais